No vídeo de hoje eu irei falar sobre daltonismo e CSGO, mais precisamente de como um daltônico enxerga o CSGO, quais as dificuldades e onde ele consegue um auxílio, visto que o CSGO não possui mais nenhuma configuração ou filtro que vise auxiliar portadores do daltonismo. Pronotomalia, Deutranomalia e Tritanomalia são os três tipos existentes de daltonismo, é sobre eles que eu irei falar e vai uma curiosidade, o Fallen é daltônico. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Utilizando o cupom DOG nesse mês de agosto você concorre a nada mais, nada menos que uma Alpe Medusa de 10 mil reais. Além disso, nos próximos dias eu estarei revelando três facas extremamente raras, três facas high tier, que serão enviadas para três usuários diferentes que utilizaram o cupom DOG. Então usa o cupom, brecha o formulário, ambos links na descrição. No Insane.gg, o que você precisa é de calma e sabedoria para multiplicar as skins do seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337, para mais depósitos o cupom DOG, 100% e 30% de bônus respectivamente. E esse mês o sorteio é bizarro. 10 flips Doppler para 10 pessoas diferentes, Insane.gg, link na descrição o formulário também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO1337. É esse assunto que eu irei abordar hoje, rapaziada. Daltonismo no CSGO. Uma parte da comunidade aí sabe, né, que o Fallen é daltônico. E pra quem não sabe o que é o daltonismo, basicamente, é uma alteração na visão, que na maioria das vezes é genética, que dificulta a distinção de cores. Ou seja, um daltônico não enxerga as cores da mesma maneira que você. Isso varia do tipo de daltonismo que a pessoa tem. Portadores de daltonismo tem uma dificuldade ali de diferenciar cores vibrantes, como verde, vermelho e azul, e suas cores semelhantes. Alguns daltônicos enxergam tudo em tons de cinza, ou preto. Esse é o daltonismo chamado de daltonismo acromático. Mas ele é menos comum do que os outros que eu irei entrar mais a fundo nesse vídeo. Eu pesquisei muito pra tentar descobrir qual o tipo de daltonismo que o Fallen tem. Eu não consegui achar essa informação. De qualquer maneira, além de estar explicando cada um dos três tipos de daltonismo, eu estarei mostrando também como que um daltônico de cada tipo enxerga o CSGO. E se vocês gostam de vídeo desse tipo, deixe um like. É muito, muito importante pro YouTube estar divulgando. E lembrando, se você é daltônico e tem dificuldade em jogar CS, se você se sente prejudicado de alguma maneira e tá chateado porque o CS não oferece, como eu já disse, nenhuma configuração ali pra auxiliar daltônicos, coisa que é até comum em alguns jogos, calma que eu posso te dar uma solução no final desse vídeo, beleza? Obviamente, rapaziada, que eu não sou médico, não sou especialista. Então, todas as informações desse vídeo foram tiradas do blog da coa.com.br. Que, pra quem não sabe, COA é o Centro de Oftomologia Avançada. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais no assunto do daltonismo ou de alguma outra doença ocular, ou então se precisa de algum serviço, coa.com.br. Verifique que você atende a sua região. Pronatomalia. O daltônico com pronatomalia, ele tem uma menor sensibilidade nos receptores óticos da cor vermelha. Com isso, cores quentes podem tender para o marrom, ou seja, o daltônico que sofre de pronatomalia, quando tem uma cor, um vermelho ou uma cor semelhante, um laranja um pouco mais forte, até um rosa, ele vê o marrom, o nosso marrom. E também, na pronatomalia, tonalidades de verde podem ficar um pouco desbotadas, ou seja, o daltônico que sofre de pronatomalia não enxerga algumas skins verdes, como uma faca Emerald, uma Fire Serpent. Ele não enxerga exatamente como nós. Porém, ainda assim, fica ali próximo do verde. O maior problema, tá no vermelho, logo, facas rubis, duvas vermelhas, partes de alguns mapas, como a Inferno, que tem ali no meio, parede vermelha, Vertigo tem algumas caixas vermelhas, no Trem você tem ali o vermelho. Temos a Mireige, né? A Mireige, cara, não é vermelha, mas tem cores quentes. Então fica uma parada meio esquisita. Mas enfim, bizarro, né, cara? Bizarro, mano. Na deuteronomalia, tonalidades esverdeadas ficam acinzentadas. O roxo fica azulado. E cores quentes, amarronzadas. Então como assim na pronatomalia, na deuteronomalia, cores quentes como vermelho ficam amarronzadas. Roxo fica azulado. Então uma luva Pandora ficaria mais ou menos dessa maneira. O problema tá nas tonalidades esverdeadas. Visto que no CS tem muito verde. Por exemplo, Ancient Cash é verde pra um caramba. Tem um clipe antigo de 2018, onde o Fallen tá jogando. O cara passa a calma pra ele que o inimigo tá no vagão verde. Ele pergunta onde é o verde e ele entende porque ele é daltuânico. Então é bem provável que o Fallen sofra de deuteronomalia. Eu não tenho certeza, tá ligado? Ele nunca falou exatamente sobre qual tipo de daltonismo ele sofre. Porém, em uma palestra na BGS ele falou que tem facilidade com cores amarelas. Enfim. Pra quem tem deuteronomalia, mapas verdes, né? Como eu já disse, Cash e Ancient não são tão interessantes. Podem prejudicar. Skins verdes também devem ficar bem esquisitas. Agora óbvio, eu não sou ninguém pra falar isso. Mas de tudo que eu vi, aparentemente, o que mais deve causar dificuldade é a tritanomalia. Na tritanomalia, cores azuladas se confundem com esverdeadas e vice-versa. Além disso, alguns pacientes podem enxergar o roxo e o amarelo de maneira desbotada. E quando o caso de tritanomalia é um pouco mais intenso, é possível ainda que o daltônico enxergue a cor amarela com tons de rosa, cara. Olha que bizarro. Ou seja, um cara que sofre de uma tritanomalia mais intensa... Mano, pensa como que ele joga mapas como a Mirage, por exemplo, que é um mapa extremamente amarelo. Como ele vê skins amarelas. Uma parada bizarra, mano. Deve ser com certeza uma parada bizarra. Enfim, como eu disse, é possível fazer simulações de como um daltônico de cada tipo enxerga o CSGO. Vocês viram isso durante o vídeo. Eu também já vi. E é com base nesses vídeos que eu acho que o tritanomalia é o mais esquisito, porque ele é o que mais foge da realidade do que nós vimos, né? Então assim... Louco, mano. Louco. Lembrando, rapaziada, que o daltonismo não causa nenhum dano à saúde. E com algumas adaptações, o daltônico pode ter tranquilamente uma vida sem transtorno. Ele consegue até dirigir. Aí você me pergunta, pô, mas como que ele diferencia ali o semáforo? Bem, ele não precisa saber das cores se ele consegue diferenciar as posições, né? Infelizmente, não há cura pra essa doença. Mas existe, por exemplo, o sistema ADD. Que é um sistema de identificação de cores que identifica cada tonalidade com um símbolo. E com o ADD é possível catalogar e ver ali quais as cores que o paciente enxerga. E assim facilitar, enfim, algumas adaptações de forma mais precisa. E aí com isso ele consegue um pouco mais de segurança no dia a dia. E felizmente, existem alguns óculos paradotônicos. Isso, mano, é bizarro. Isso é fenomenal. Se você pesquisar aí no YouTube e ver a reação de pessoas daltônicas a utilizarem esse óculos pela primeira vez, pô, a reação é, mano, emocionante, literalmente. Existe o modelo CX-PT, que é um óculos indicado pra quem tem dificuldade com a cor vermelha. E o CX-D, que é indicado pra quem tem dificuldade com a cor verde. O importante, né, é que se você tem daltonismo ou se você desconfia que possui essa deficiência visual, cara, busque um médico. Mas fica tranquilo que, assim, eu não sou ninguém pra falar, não sou daltônico, mas tudo indica que é suavinho, pai. É isso, guys. No mais é isso, tamo junto, ó. Só lembrando, dois vídeos novos todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal com o X1337. Eu te falo. Tchau, 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 tchau.